Música Piadas de padre Ser padre não é fácil, ainda mais em cidades do interior O padre vivia com rivalidade, né, com guerrinha com o prefeito da cidade Vivia enchendo o saco do prefeito Uma vez ele ligou pro prefeito e falou Alô, seu prefeito, é o padre Prefeito, o senhor gosta de vatapar? O prefeito falou, eu gosto, seu padre Então vá tapar os buracos da cidade, minha filha Que ninguém aguenta mais Outra vez morreu um burro na frente da igreja O padre foi correndo e já encheu o saco do prefeito Seu prefeito, morreu um burro na frente aqui da igreja Faz dois dias, a prefeitura não veio retirar Eu só tenho que cuidar do burro, seu prefeito O prefeito falou, mas seu padre Que eu saiba que quem cuida dos mortos é a igreja Cuidar dos mortos é obrigação sua Ele falou, é filho, mas também é obrigação minha avisar os parentes E é claro que o prefeito era meio pilantra também O prefeito sem dinheiro, ganhava bem na prefeitura E não colaborava muito com a igreja e se irritava o padre Uma vez o padre foi pedir coleta lá de oferta na igreja Aí o padre falou assim Irmãos, nós vamos fazer a coleta que tem uma urna com dinheiro Quem tiver dinheiro, coloca irmãos Aqui o dinheirinho na urna para colaborar com as obras da igreja Quem não tiver dinheiro, estiver passando por dificuldade Por necessidade, por necessidade, pode retirar o dinheiro Aí todo mundo começou a colocar um real, um real, um real, um real Começou a colaborar Quando chegou a hora do prefeito, o prefeito bem malandro O prefeito em vez de colocar o dinheiro, o prefeito tirou o dinheiro da urna O padre só olhando lá de longe, mas não falou nada Depois que acabou a coleta, todo mundo já estava indo embora da igreja O padre chamou o prefeito Seu prefeito, volta aqui, seu prefeito O senhor tem que colocar dinheiro na urna, seu prefeito Ele falou, mas padre, eu estava aqui e ouviu o que o senhor falou no sermão Quem não tivesse dinheiro, podia tirar o dinheiro da urna Eu não tinha nenhum dinheiro hoje, seu padre Então eu tirei O padre riu e falou, é verdade Mas agora você tem E o prefeito, que não era muito fiel também à sua esposa Quando o prefeito ia se confessar com o padre O padre também tentava tirar uma vantagem do prefeito Uma vez o prefeito foi lá e falou que ficou tentado com a empregada Ele falou, olha seu padre, a minha empregada, contratei uma empregada nova Muito gostosa, muito boa Eu fiquei tentado, seu padre Eu cheguei a encostar nela, assim, dar um abraço nela Eu lembrei da minha mulher, dos meus filhos, sabe seu padre Eu não fiz nada com ela não Só encostei, soltei e larguei para lá Mandei até ela embora para ficar mais tentado lá em casa O padre falou, não meu filho, mas isso que você fez é pecado Ele falou, não seu padre, eu não fiz nada Eu só encostei na empregada Eu não cheguei nem a ter relação com ela, nada Mas filho, encostar é o mesmo que colocar Agora, por causa disso, seu prefeito só tem que colaborar Com cem reais para obras aqui da igreja Mas padre, eu não fiz nada assim Não, mas você tem que colaborar Encostar é o mesmo que colocar Senão eu não vou lhe dar a absolvição dos seus pecados O prefeito ficou mordido, mas tudo bem, ele concordou Ele pegou uma nota de cem Chegou lá na urna da igreja Ele encostou a notinha assim no buraquinho da urna E puxou de novo e enfiou no bolso O padre olhou, o padre olhou e falou É prefeito, eu não acredito, seu prefeito O senhor vai fazer uma coisa dessa aqui na minha paróquia O senhor só encostou o dinheiro aqui na boquinha da urna E tirou, o senhor não colaborou, seu prefeito Ele falou, mas o senhor não disse que encostar é o mesmo que colocar, seu padre? O casamento do prefeito mesmo Foi o padre que veio lá na cidade O padre chegou lá no meio do altar e falou Irmãos, se alguém tiver alguma coisa contra A união matrimonial dessas duas pessoas Que fale agora Oh, cálice, para sempre Você não, prefeito, você é o noivo E é claro que o padre tinha os problemas normais Que todo paroquiano tem numa cidade pequena Uma vez chegou um caboclo lá Quer batizar o filho dele de Mingau O padre falou Mas filho, você vai colocar o nome do seu filho de Mingau? Isso não pode, filho Ele falou, claro que pode, seu padre O nome do seu chefe não é papa? Outra vez foi a procissão O padre ia fazer a procissão na cidade Era aquela confusão Porque as mulheres botavam só os maridos bêbados Para carregar a santa No altar para fazer a procissão Isso é porque na tradição interiorana As mulheres acreditavam que os homens carregassem a santa Era uma forma de se punir pelos pecados da bebedeira Então o marido bebia As mulheres enchiam o saco Falaram, vai lá carregar a santa Para ver se Deus te perdoa Dos seus pecados e da sua bebedeira Mas não deu outra No meio da procissão Está o padre lá andando na frente Conduzindo a procissão Daqui a pouco o padre olha para trás A santa está virada ao contrário Ela está andando de ré Na procissão de costas O padre olhou e falou Oh meu Deus do céu Esses bêbados O padre olhou para eles e gritou Pessoal, pessoal da procissão Vocês os bêbados Vira santa Vira santa Quando eles ouviram vira santa Todo mundo Uh E é claro também que na cidade Como em outros lugares Tinha o problema de padres infiéis Os padres safadinhos Que pulavam a cerca Que nem uma vez O padre estava andando cabisbaixo na cidade O caboclo olhou para ele E falou Seu padre O que é que o senhor tem essa cabeça baixa Assim que está chateado Ele falou Oh filho Eu acabei de vir lá da confissão Você não vai acreditar A sua mulher Está botando o chifre Nós dois Outra vez Teve um outro padre nessa cidade Que ele chegou lá E foi falar com o bispo O bispo que é o superior dele Ele chegou lá e falou O bispo Eu estou com um problema muito sério Na minha paróquia E eu preciso me confessar O bispo falou Filho O que é isso? Nós somos franciscano Franciscano não tem nada Franciscano não tem roupa Não tem casa Não tem nada Tudo que é de um franciscano É de todos É nossa roupa É nossa casa É nossa congregação Não existe isso de Eu tenho um problema Você tem que falar Nós temos um problema Porque como uma irmandade O seu problema é meu problema Então nós temos um problema O padre respirou mais aliviado E falou Está bem Desculpa irmão Irmão nós temos um problema Sabe a irmã Margarida? Pois é Ela está grávida Ela está esperando um filho nosso Mas é claro que apesar de todos esses problemas O padre gostava da cidade Da comunidade Ele era um bom padre E um dia o prefeito ficou doente Ficou enfermo Estava no hospital Em coma Entre a vida e a morte É claro que o prefeito Mandou chamar o padre O padre foi lá fazer o sacramento De extremenção Ouvi as últimas confissões Do prefeito Chegando lá O padre sentou do lado da cama dele Se ajoelhou Colocou o ouvido do lado Da boca do prefeito Falou Fala filho Quais são as suas últimas palavras Filho Eu estou aqui para ouvir E te dar absolvição Para você morrer em paz O prefeito fez assim Como quem quisesse O papel e uma caneta O padre foi lá Pegou um papel Pegou uma caneta E deu para o prefeito Falou Toma filho Anota o que você quer dizer Se você não consegue falar Anota O prefeito foi lá Rabiscou alguma coisa E entregou para o padre O padre nele O padre pegou e enfiou no bolso Fez o sinal da cruz O prefeito Pum Faleceu Depois do enterro Depois de tudo Aquela choradeira Que o padre foi ler o papel O padre pegou o papel Que o prefeito escreveu Falou Deixa eu ver agora Quais foram as últimas palavras Do meu grande amigo O amigo rival O prefeito Ele disse Você está pisando No tubo de oxigênio Sou a besta Bom pessoal Só umas piadinhas Para te contrair Se gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Aqui embaixo Não custa nada Leva um segundinho E ajuda o canal Ainda mais agora Que o YouTube Está meio bugado Ok Obrigado por ter assistido Até a próxima O seu cabelo